Moradores do bairro Alto da Barra e também Morado do Sol aqui em São Joaquim têm reclamado do alto índice de furtos que tem acontecido nesses locais e o Tenente Messias, o Subtenente Messias, vai comentar um pouquinho dessas ocorrências. O Tenente, o senhor tem ouvido algumas reclamações ou solicitações dos moradores do Alto da Barra e também da Morada do Sol com relação a furtos? A gente é solicitado, a gente tem uma ferramenta útil chamado cartão de prioridade de patrulhamento e a gente viabiliza, a viatura está intensificando o patrulhamento nesses bairros. Agora os dados que a gente tem, informais, pessoas que fazem a solicitação falando ali que aquele bairro, como o bairro Morada do Sol e o Adabá, está em construção muitas residências ali em construção, aí a gente pega e desloca o policiamento para estar intensificando naquele horário em que a população mais recorre a gente. Porém, o registro disso tudo aí acaba sendo mínimo. As pessoas não têm aí deslocado aí para a delegacia para poder estar fazendo todo o procedimento de boletim de ocorrência que é necessário. Agora, que tipo de furto tem acontecido no Alto da Barra e na Morada do Sol? Claro, outros pontos de São Joaquim acontecem furtos. A gente está falando desses dois bairros específicos, que é o comentário da população, especialmente desses bairros. Quais tipos de furtos que têm acontecido mais nesses dois bairros, Tenente? Como os bairros são novos, estão em construção, os furtos que mais acontecem, segundo o que as pessoas relatam para a gente informalmente, é furto de materiais de construção, é furto de ferramentas de trabalho. Então, algumas casas já construídas, isoladas em determinado ponto, de terrenos ali próximo àquela residência, e, irmãos, aí sim acontecem alguns furtos ali de objetos, utensílios, eletrodomésticos de casas, né? Tudo moedas, assim, que podem ser fáceis comercializadas no mundo das drogas. A Polícia Militar, claro, intensifica o policiamento, faz rondas pela cidade, que a gente vê a viatura da Polícia Militar toda hora e nas luzes de São Joaquim, fazendo o trabalho dela. Mas é importante salientar também, né, Tenente, que as pessoas evitem de deixar esses materiais nesses locais, porque pode ser um chamariz para esses furtos. É a orientação também da Polícia? A orientação da Polícia é quando a pessoa está deixando essa casa e ela tem um vizinho próximo, de confiança, para que ela informe esse vizinho que está saindo da casa, e para que o vizinho, ali, a hora que ele estiver na casa dele, dê uma olhada, verifique se não está passando algum carro várias vezes naquele local, vê se dá para pegar ali a placa daquele veículo que está circulando, aquelas pessoas, né, que passam por ali uma vez, duas, né, observando ali a residência, sem saber que aquela pessoa não mora ali no local, aquela pessoa está simplesmente olhando para dentro da residência, com um olhar macabro, né, para poder estar fazendo qualquer outra coisa. Então, o vizinho que estiver ali, ele pega e liga o 190, passa para a Polícia Militar, passa a característica do carro, passa a característica daquela pessoa que está circulando, para que a Polícia Militar vá até o local, já de posse daquelas informações, e no decorrer do deslocamento, ela já possa estar abordando essa pessoa, mesmo antes de chegar naquela residência. E a polícia tem algum suspeito, se há algum grupo de pessoas de São Joaquim, ou de pessoas de fora, que vêm até a cidade para cometer esses delitos. Tem algum tipo de suspeita, já, tenente, com relação a esses furtos do Alto da Barra, e também da Morada do Sol? Não, nós, o caso concreto, que aconteceu na Morada do Sol, onde teve um furto lá e um arrombamento, no final de semana, a Polícia Militar não tem informações, porque o morador deixou a casa, e a casa ali ficou um determinado período, né, ausente. Quando ele chegou, ele deparou com a casa arrombada, e alguns objetos ali, TV, notebook, objeto, motor de polpa, essas coisas foram levadas à casa dele. A Polícia Militar de Costa, essas informações, acionou a Polícia Civil, para que fosse informada a perícia, e a perícia fizesse o local ali, para depois estar fazendo o quê? O trabalho, o trabalho investigativo, para chegar até os possíveis autores. Nós não temos, assim, informações de grupos, né, da região, ou de outra cidade, que tenha vindo, né, para poder estar fazendo esses furtos aqui na cidade. Casos que já aconteceram no passado, que nem teve o furto de uma moto aqui na cidade, a moto era importada, o indivíduo, ou os indivíduos, levaram essa moto, aí não foi nem furto, foi um gol, e eles levaram essa moto, e deixaram no bairro Ribeirão Preto. Posteriormente, a Polícia Militar, trocando informações com a Polícia Civil, acabou por localizar esses indivíduos, na cidade de Nupuranga, onde os indivíduos já estavam, no interior de uma casa lá, tentando levar os produtos da residência. A Polícia Militar, de posto das informações, fez contato com a Polícia Civil, deslocou a Polícia Civil com a vítima daqui, para a cidade do Nupuranga, para ser feito o reconhecimento. E os indivíduos foram reconhecidos. Esse foi um grupo, né, que atuava... Que veio de fora. Que vinha de fora, e atuava não só em São Joaquim, como na região. Na região toda. E esses bairros, a polícia já intensificou o policiamento, tenente, para tentar coibir a ação desses criminosos, tendo em vista que a gente sabe que, às vezes, são pequenos arrastões, é que eles vão ali naquele quarteirão, e cometem vários furtos ali, naquela região, levando pequenos objetos de várias casas. A polícia já reforçou o policiamento nesses locais, também, tipo? A polícia já reforçou, como eu havia lhe dito. A Polícia Militar tem a ferramenta aqui, o CPP, a gente pega e desloca o policiamento, de uma determinada área, para outra área prioritária, e ali o policial intensifica o patrulhamento ali, para que a população tenha maior segurança, sensação de segurança no local. Então, toda vez que a população sentir que está acontecendo alguma coisa normal, ela entra em contato com a polícia, que a polícia vai alterar essa ferramenta, e vai deslocar o policiamento para o bairro, onde está acontecendo os crimes pontuais. Obrigado.